Aplausos Então, boa noite a todos. É com muito prazer que estamos presentes nesta noite cultural promovida pela Associação do Governo de Carabelo e Serra do Marão iniciativa que é integrada num projeto de desenvolvimento rural através da arte, em retarque. O próprio acordo da Associação Cultural e Musical aderiu a esta iniciativa a convite da dita Associação do Governo de Carabelo e Serra do Marão alargando inclusive outras atividades em parceria que irão acontecendo ao longo do ano e inseridas no nosso plano de atividades para 2014. Estamos ainda a desenvolver o repertório do grupo para este ano mas esperamos que a apresentação que hoje fazemos seja do vosso agrado. Sem delongas, queremos apenas sublinhar o bom encaminhamento do nosso projeto de revitalização da viola amarantina que já conta com 12 violas juvenis presentes na Escola Básica 1 do Marão e na EB 2 e 3 de Amarante com mais de duas dezenas de alunos em aprendizagem. Na nossa sede em Seixo continuamos a disponibilizar violas amarantinas para os adultos que queiram aprender a tocar este maravilhoso cordofone tradicional contando já com o nosso amigo Sr. António Teixeira da Silva como artesão construtor de violas amarantinas cá na nossa região. Por fim, referir que também já contamos com um outro artesão neste caso o construtor da Rebeca Chuleira o nosso amigo Manuel Miranda que proporcionalizará o desenvolvimento de outro nosso projeto que irá promover a revitalização da Rebeca na nossa região. Senhoras e senhores, convosco, Propagode. 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 A E-M-B-L-A-R-T A E-M-B-L-A-R-T A E-M-B-L-A-R-T A E-M-B-L-A-R-T Música Correm, correm para o mar As águas do rio velha Correm todas para o mar Correm, correm, correm para o mar Eu corro a minha amada Sou a ela sem amar As águas do rio velha Correm, correm, correm para o mar Vamos! Música 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 Vamos dar continuidade Estamos no dia 31 de janeiro No dia de janeiro Vamos tocar e cantar a canção que levámos ao encontro das janeiras Música 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 Boas festas, meus senhores Boas festas, meus senhores Boas festas, meus senhores Estão à guerra de prata Música 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 Amado estão os seus pais Nasceu no meio da gruta Secado de animais Está o menino sorrindo Amado estão os seus pais Chegam pastores e rebanhos Todos em cheio do rão Ao menino dá ofrendas É uma festa total Todos se enchem de luz Que cai lá do firmamento E o menino Jesus Nas horas do jumento Todos se enchem de luz Que cai lá do firmamento E o menino Jesus Nas horas do jumento É meia-noite na serra Ouve seu coro geral Alguém fez uma burreira Vão lançar um animal Repartem a refeição São José não quer comer Embala o seu menino Que acaba de adormecer Repartem a refeição São José não quer comer São José não quer comer Embala o seu menino Que acaba de adormecer Que acaba de adormecer São José não quer comer Embala o seu menino Embala o seu menino Que acaba de adormecer Repartem a refeição São José não quer comer Embala o seu menino Que acaba de adormecer Obrigado Obrigado Há dois pequenos ajustes Parece-se Está bom Pronto, seguindo Serrada da Abelha Uma música popórica Uma música mesmo Pardo, um pequenininho Já conheço há muitos anos Já vejo o tempo que estivinha Que acaba no resto popórico Serrada da Abelha Tudo é serrar, serrar Eu não vejo um serrador Tudo é serrar, serrar Eu não vejo um serrador Tudo é serrar madeira Para o altar do Senhor Para o altar do Senhor Ouai, 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 ouai O sete estrelo vai alto Mais alto vai o ar O sete estrelo vai alto Mais alto vai o ar Mais alta é aventura Que Deus tem para nos dar Que Deus tem para nos dar Ouai, 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 ouai Rapazes, quando eu morrer Levai-me devagarinho Rapazes, quando eu morrer Levai-me devagarinho A porta do meu amor Descansa e um bocadinho Descansa e um bocadinho Oh, ai, ouai, 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 ouai Desculpem, às vezes há algum esforço, principalmente eu Tive durante toda a última semana Para conseguir controlar o Picarro E a comissão da garganta Está quase melhor Meneio Uma música muito Redondinha Podia ser dançada Várias aulas Tudo é Tema dançável Meneio Tudo é Tumente Meneio Amém. 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 Eu nela quero pegar, se ela se deita com a rosa, com ela quero deitar. Ai, que sorte sem a rosa, ai que sorte sem a rosa. Todos vai querer pegar, ai que vida tão formosa. É a vida de uma rosa, ai que vida tão formosa, é a vida de uma rosa, a vida que eu queria ter era de poder viver, uma vida com uma rosa. E as meninas fazem fila, para a rosa de mirar, levam a rosa contigo, mesmo tendo-me a pagar, ai que sorte tem a rosa, ai que sorte tem a rosa. Todos a querem cheirar, ai que vida tão formosa, é a vida de uma rosa, ai que vida tão formosa, é a vida de uma rosa. A vida que eu queria ter era de poder viver, uma vida com uma rosa. Menina, toma esta rosa, esta rosa lhe dou eu, acaba e sangue comigo, o seu coração é meu. Ai que sorte tem a rosa, ai que sorte tem a rosa, com uma rosa adormeceu, ai que vida tão formosa, é a vida de uma rosa. A vida que eu queria ter era de poder viver, uma vida com uma rosa. Tchau. Obrigado.